Bom, as medidas que estão sendo anunciadas em relação à economia, será que vão ser suficientes? Como é que essas medidas vão ser colocadas na prática em Denise Campos de Toledo, aqui conosco no Jornal da Manhã? Denise. Olha, Tiago, as medidas, em princípio, são suficientes. O problema é você viabilizar na prática tudo isso que tem sido anunciado. Então, o ministro Paulo Guedes fala em 750 bilhões, ele acredita que a economia aguente até uns dois meses de interrupção de atividade, de isolamento social. Agora, o problema, por exemplo, houve aquela liberação, uma série de mudanças nas regras dos bancos para eles poderem emprestar mais, só que os bancos continuam com medo do calote, numa situação em que pode aumentar o desemprego, que muita gente pode perder renda, pode ficar com dificuldades para bancar as dívidas, inclusive o Banco Central viabilizou que os bancos possam utilizar mais os recursos, renegociar dívidas sem ter aquela cobertura que era exigida anteriormente para o caso de calote. Agora, o problema é convencer o sistema financeiro, você ter essa canalização de recursos também via BNDES, todos esses empréstimos que se está pensando para as pequenas e microempresas, a gente não tem sequer planos do governo, por enquanto, efetivos para você ter à população condições de sacar aqueles 600 reais que foram aprovados na semana passada pela Câmara, até passar pelo Congresso, mas depende das condições colocadas pelo governo. Há pouco a gente ouvia do Viga, por exemplo, que os mais idosos não poderão ir no Rio de Janeiro no banco. Como é que eles vão receber esse dinheiro? Aí talvez valha a pena até rever essa questão de casas lotéricas, você aumentar o canal de repasse desses recursos, diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, em que cheques estão sendo liberados. Então, a pessoa recebe o dinheiro. O Brasil não tem um cadastro eficiente. Vale lembrar o pessoal que ficou na fila do INSS, isso pode ter represado cerca de 2,3 milhões de reais. Era dinheiro que muita gente poderia estar recebendo agora, a gente vai até perder o emprego, mas que já poderia estar aposentado. Então, foi toda uma ineficiência do governo em relação a esse atendimento que pode represar os recursos. E é bom lembrar que a liberação daquele dinheiro, cerca de 900 reais, do Fundo de Garantia, acaba amanhã. E as pessoas poderão sacar esse dinheiro também. Então, operacionalmente, a coisa está muito ruim. Em tese, tudo bem. Dá para fazer uma transição. Se questiona muito a condição dos mais pobres em relação a essa situação toda. É a população que já era mais frágil, fica mais frágil agora. Então, o governo tem que se mexer para fazer com que essa população tenha acesso ao dinheiro o mais rápido possível. São os informais, são os microempreendedores individuais, que a gente falava muito, que não entravam no mercado de trabalho como desempregados, porque estavam se trabalhando por conta própria, se virando num ambiente que já era muito ruim em relação ao mercado de trabalho. Então, operacionalmente, a coisa está muito falha. Você não vê um canal de escoamento de todo esse dinheiro que o governo pode liberar. E agora houve suspensão, inclusive, da questão das limitações impostas pela lei de responsabilidade fiscal. Então, o governo pode gastar mais sem que incorra em crime em relação à responsabilidade fiscal. Então, os canais estão abertos, o Congresso está aprovando. O resto, o governo se mexer de fato. Denise, e rapidamente, só para fechar, e o mercado financeiro? Semana passada foi uma semana de mais tranquilidade. E essa aqui? Olha, na sexta-feira o mercado já tinha ficado de mau humor de novo. No geral, bolsas de valores, o dólar, apesar do saldo da semana ter sido mais positivo. E nesta semana, a abertura novamente negativa. A queda das bolsas no exterior, o dólar aqui no Brasil, ele sobe na abertura. Está cotado em quase R$ 5,12. A questão é um impasse todo em relação à epidemia. Os números continuam muito ruins. Você tem pontualmente uma outra notícia melhor, com desaceleração do número de mortes, de contaminados, mas isso em poucos países. Aqui no Brasil, nós ainda estamos numa curva ascendente. Tem todas essas preocupações com relação às medidas que o governo possa implementar e dúvidas, inclusive, em relação à postura efetiva do governo, quanto ao isolamento social. O presidente Bolsonaro tem colaborado muito para as incertezas em relação ao que pode acontecer de fato. E as empresas estão dispostas até a colaborar. Mas é isso, uma abertura, por enquanto, de mau humor do mercado financeiro. Tchau.